Super Mouse Game Aventura no supermercado Usa um supermercado Deste lado do supermercado existe um buraco de rato Não um simples e comum buraquinho de rato Mas um super buraco E neste supermercado, bem lá em cima da prateleira mais alta Vive o Super Mouse Que força Que potência Que rato Não muito longe do supermercado Fica a lanchonete Sol Já é tarde e os negócios vão indo mal Daí Sol está fechando a loja para ir dormir Fica a lanchonete Sol Onde se encontra nosso herói Super Mouse E lá vai ele Em mais uma de suas grandes missões Trava-se violento combate entre Super Mouse e os gatos Tchau 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 Obrigado.